Após esse sonho, cinco dias, uma semana depois, sonhei que eu caia do avião e ficava vivo. À noite, na chuva, o avião caía e quando eu me levantava para sair do avião, eu estava no meio de uma montanha. Perdido, não sabia onde tinha ajuda, socorro, olhava para muito longe na montanha, tinha umas luzinhas como se fosse uma cidade, eu falei, eu tenho que ir lá buscar ajuda. E aí, eu via que tinha mais quatro sobreviventes. Contei para a minha esposa, ela não quis ouvir o meu sonho e eu fui para São Paulo com muito medo de jogar contra o Palmeiras. O avião desceu em São Paulo, jogamos contra o Palmeiras e no dia do acidente, na segunda-feira, eu senti algo muito estranho. Eu orei por diversas vezes em silêncio, pensando, não é possível, Senhor. Eu, dentro do avião, mandei uma mensagem para a minha esposa, que ela tem no celular dela até hoje. Estamos indo agora, ora repreendendo o meu pesadelo que eu tive. E a gente pegou um avião de São Paulo para Bolívia, um voo maravilhoso. E da Bolívia, pegamos o avião da Lamia, que caiu. Da Bolívia, embarcamos nele para Medellín. E aí, o que que aconteceu? O avião desligou no alto. Apagaram-se todas as luzes. Não tinha mais barulho no avião. A turbina desligou e eu só escutava o barulho do vento. Eu sabia que eu iria morrer. No começo eu não acreditei, mas eu sabia que algo estava errado. Foi quando eu falei, Jesus, tem misericórdia. E quando eu escutei o alarme dentro do avião, eu falei, Senhor Jesus. Eu li na Bíblia que Tu fez um monte de milagre. Só Tu pode fazer esse milagre. Eu li diversas vezes que Tu fez um monte de milagre. Olha para nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu não queria permanecer vivo. Eu queria que todos ficassem vivos. E o avião bateu. E eu acordei dia 10 de dezembro. O acidente foi dia 28 de novembro. Acordei sem saber de nada, falando que Deus estava comigo o tempo todo. Sem saber o que aconteceu. Três dias depois, fiquei sabendo de toda a verdade. Não queria acreditar que tinha acontecido aquilo. Não queria acreditar que eu tinha perdido tantos amigos. E uma das coisas que mais me marcaram não foi perder só meus amigos. Sinto saudades até hoje. Você que está do lado da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, valorize. O ser humano não foi feito para viver aqui para sempre. Deus criou o ser humano de forma passageira aqui, mas que o para sempre seja ao lado do rei dos reis. O teu para sempre não pode ser um pensamento terreno. Tem que ser um pensamento eterno, junto com Cristo. E só tem um jeito de a gente ir para lá com Cristo. E antes de vir para o Brasil, o médico me falou uma coisa, reuniu todos em uma sala e falou Neto, tenho uma coisa para te contar. Pode falar, doutor. Nós chegamos à conclusão, Neto, que você estar aqui entre nós hoje foi Deus, foi algo divino. Foi algo superior à medicina. Mas a gente entendeu que uma das coisas que salvou a tua vida foi aquela placa que te tirou da final do campeonato estadual. Mas como assim, doutor? Neto, você e o Foma desceram com o avião onde todo mundo morreu. E o avião não desceu reto, o avião desceu em forma de parafuso. Você bateu a cabeça um milhão de vezes porque você cortou o nariz, teve que reconstruir o nariz. Você teve um corte na cabeça, que foi tão profundo que a pele soltou do crânio e entrou terra dentro do seu crânio. Você teve a orelha pendurada, você teve a pálpebra do olho rasgada e não ficou cego. É outra coisa que é sobrenatural, Neto. Algum ferro pegou no seu olho e você não rasgou o olho. Você rasgou somente a pálpebra. Você foi esmagado pelos ferros até os pulmões estourarem. Você teve os pulmões estourados. Você conseguiu gemer depois de seis, sete horas sem socorro. Como? Se o seu pulmão estava estourado. Você rompeu o tendão, você rompeu o cruzado posterior. Você teve um rasgo do joelho até a perna onde apareceu o seu osso. Você teve um rasgo no tornozelo onde eu consegui com a minha mão apalpar o seu tendão. Do tornozelo estava visível. Você estava completamente arrebentado. E você desceu onde todo mundo morreu, você e o foma. Só que aquela placa te ajudou porque você bateu a cabeça um milhão de vezes. Mas você tinha uma placa que limitou o movimento do teu pescoço. Porque se você quebra uma vértebra ali na cervical, você morre na hora. Se você faz um movimento de chicote forte e quebra, na hora você morre. Então a gente chegou à conclusão que aquela placa te ajudou a estar vivo. Conclusão que eu cheguei. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais santo que ninguém. Mas eu pude ver que Deus tinha um propósito na minha vida. E pra mim estar aqui hoje é porque foi Ele que programou tudo isso aqui hoje. O neto não tem glória nenhuma de estar aqui. Tudo que aconteceu é a glória de Deus. E Deus fez com que eu permanecesse aqui para que Ele fosse exaltado. Porque é para Ele, por Ele, com Ele. Eu quero seguir a minha vida com Cristo. Porque eu sei que mesmo se eu morresse naquele momento. Eu quero que você pense comigo. Ah, e se o neto tivesse morrido? Jesus falou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E tem um versículo que ficou muito marcado na minha vida. Depois de tudo que aconteceu, já era antes. Gálatas 12, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Viva por Cristo. Viva com Cristo. Não permita que as coisas desse mundo anulem a sua fé e a sua entrega para Jesus todos os dias. Porque esse Jesus é maravilhoso. E o que Ele tem para você e para mim, meu irmão, está muito além, está muito à frente de tudo isso que a gente vive. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa. Mas tudo isso passa. O melhor carro daqui a dois anos não é o melhor carro. A melhor casa daqui a pouco precisa de uma reforma. Mas a tua fé em Cristo, ela te leva para a habitação celestial onde o Pai está. Queira Jesus para a sua vida. Não perca tempo com as coisas desse mundo. Queiram ter o melhor, queiram ter o melhor também. Queiram ter o melhor. Se Deus está dando o melhor, tenha o melhor também. Mas não valorize isso mais do que a fé que você tem, mais do que a sua família. Porque Jesus te ama e o que Ele tem está muito à frente de tudo aquilo que vivemos. Amém? Deus abençoe todos. Um prazer estar aqui. Amém?